Aloha! Salve, salve, simpatia! Boa tarde, estimados da comunidade daqui do Sul Maravilha! Vamos, tigre! Pode crer, amizade! 26 de abril! Isso quer dizer que hoje é a última sexta-feira do mês. E que maio, o mês das mães, das noivas e do trabalhador, já começa na próxima quarta-feira, no famoso feriado de 1º de maio. Sexta-feira, o dia esperado, é o dia D, nublado e com chuvas isoladas, por onde nos assistem agora. Daqui de Floripa, nossa capita para todo o Sul Maravilha! Jogo Havaí-Santos, pela Série B, sábado na ressacada, movimenta a cidade e, em especial, a torcida dos dois clubes. Tem muito paulista morando e trabalhando por aqui e a torcida santista costuma acompanhar seu time fora da Vila Belmiro. Todos achando que o Santos tem que ganhar do Havaíra em Floripa antes de jogar. É que tem muita gente achando que ainda é o Santos do Pelé e do Neymar. Final de semana com o Havaí-Santos na ressacada e rodeio no CTG Os Praianos, que começa amanhã em Forquilinha, com desfile de lindas prendas, emocionantes, competições, gastronomia, campeira, nota 10, churrasco, costela, música, bailes, grandes shows, confraternização e diversão. Se queres, queres, se não queres, diz. Ah, e também com ampla cobertura do Grupo ND, especialmente aqui na NDTV, que está com um estúdio montado no CTG Os Praianos, com a presença das nossas estrelas do jornalismo, para mostrar com mais alma o verdadeiro valor de um rodeio. Há o mar. Ei, feio, tenho uma do mar para você hoje. Afinal, domingo tem corrida de canoa nos ingleses e moramos numa ilha, pedaço de terra rodeado por água por todos os lados. De modo que para onde você olhar está vendo o mar. Até no sair de casa, se morar na praia, vai ver maia e sentir a maresia, o nosso incenso natural. Põe na tela aí, amarelo. Uma das obras mais lindas produzidas pela natureza. A imensidão azul encanta nossos olhos e nos apresenta um mundo completamente novo abaixo da superfície. Seja para trabalhar, estudar ou apenas descansar e se divertir com a família, ir à praia é sempre um bom programa e um grande prazer. E também nos traz paz, alegria, propósito e inspiração. Estudos mostram que tudo na praia nos faz bem. A água, a brisa, o tato, os sons e até as cores. Ah, sim! E sem falar também, nas musas das praias. Que chato! Quando uma língua é mostrada com carinho, como vimos agora, e não como forma de provocação, protesto e contestar opressão, Nani Machado sabe disso. Show gratuito do Das Aranha e Camerata na Beira Mar Norte celebra os 50 anos da Acaf. Em comemoração aos 50 anos de dedicação e educação catarinense, a Associação Catarinense das Fundações Educacional, Acaf, promove na próxima sexta-feira, dia 3 de maio, um espetáculo com Das Aranha e Camerata Florianópolis. E abertura oficial com o coral Univelli, às 20 horas, no trapiche da Avenida Beira Mar Norte, aqui em Floripa. Na dança da vida, amor, num passe de mágica. Eu fiz essa nota pensando que o show era hoje, sexta-feira, mas é na próxima. Mas, de qualquer forma, vale a informação para você já se agendar. O show é de graça, faz parte das comemorações do cinquentenário da Acaf, que promete uma programação inesquecível a longo do ano. E ninguém perde por esperar. Põe na tela amarela. Marcos Gabriel, na cena, fotografado pelo Cadu Fagundes, skatista, overall, arrepia em qualquer terreno, piscinas e balls. E do Rio Vermelho, norte da ilha, recarrega as energias para sair para as sessões das melhores pistas do mundo, sempre registrando tudo por onde passa. Estileira, o menino, hein? Aliás, está cheio de moleque por aqui correndo atrás dos seus sonhos. E vocês nem imaginam. Né, Tainá Hinkel? Descobrimos o ponto falho nas campanhas contra a dengue. Eu te mostro. Põe na tela, amarelo. Falar sobre dengue num consultório de diagnóstico por imagem parece que não tem muita coisa a ver. Mas nós estamos vendo, mais uma vez, um momento importante. E a gente já tentou trabalhar isso no passado. E falta um detalhe nas próprias campanhas de divulgação. A gente sempre pensa num mosquito que já tem dengue, ou que já tem febre amarela, ou que ele já tem chikungunya ou zika. E isso não é verdade, né? O mosquito precisa picar alguém com dengue ou com essas doenças para desenvolver, para transmitir. Então, um ponto falho nas campanhas, e que a gente tem enfatizado aqui com os pacientes, e pede que isso se replique, é que as pessoas têm que passar repelente naquelas pessoas que estão doentes. As pessoas que estão com febre, que estão doentes, elas têm que ser blindadas. Porque o mosquito vive muito pouco. E ele viaja muito pouco. Então, a doença se transmite a curta distância. Ele não é como uma gripe ou um COVID que depende ali da saliva, mas ele depende de picar alguém que está muito próximo. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Sempre que você percebe que alguém está com sintomas e que está iniciando uma febre, como a gente está agora, numa epidemia, blindar ao máximo, repelente ao máximo nessa pessoa. Tentar evitar que o mosquito pique essa pessoa, que essa é uma maneira de dificultar a transmissão da doença. Fica, então, a dica e o puxão de orelha nas autoridades incompetentes. O serviço secreto do Cacau descobre onde está o nosso Polenta. Põe na tela amarelo. Grande figura de Criciúma no Sul, maravilha, dono do diretório e de outras baladas na região, o brother Polenta, está muito bem acompanhado, está em Portugal, namorando, curtindo e se preparando para o inverno e lembrando da viagem que fez para a Europa em 2013, como goleiro do beijo. E no Museu de Nazaré, onde tem as maiores ondas do mundo, encontrou uma referência à nossa laje de Jaguaruna, no sul do estado e conhecida mundialmente por suas ondas gigantes. O amigo Polenta de Portugal confirmando mais uma vez sua presença na feijoada do Cacau no dia 15 de junho, no P12, com o show do Latino. Existem inúmeras pessoas talentosas escondidas pelo Brasil que, graças à internet, estão tendo a chance de mostrar a sua arte. Ontem, quinta-feira, um vídeo em que um jovem, o Ícaro Juan, vendedor de amendoim nas praias do Rio de Janeiro, arranca aplausos de banhistas ao cantar Easy On Me, da Adele, e que viralizou nas redes sociais. O moleque merece. Foi na tela amarela. The words around me I had no time to choose What I thought to do Is soką Easy I didn't hurt me Também vou aplaudir, esse merece Trabalhando, cantando em inglês e aplaudido na praia O primeiro passo já foi dado E muito bem dado Bom final de semana e até segunda-feira É isso aí Poupe a sua língua Use-a para o bem Fui, bye bye, xalão, ademã Bom final de semana, rapaze Tchau Valeu Cacauzão Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral Um beijo Nani Machado